E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o PokéKarma e isso aí, eu tô aqui fazendo um vídeo com um truante do Venti. É, ele é muito mais famoso do que eu, tem muito mais inscritos e hoje ele decidiu que ele iria me dar uma força pra poder me dar um aumento de audiência aqui. E definitivamente ele vai botar isso no Discord dele também, avisando da nossa hora do vídeo. Com certeza. Bom, isso daqui é Mono Fireing contra Mono Fairy, talvez, então eu posso já estar morto nesse momento. Será? Ah, só tem um jeito de descobrir e eu quero descobrir. Eu nem tenho dúvida que eu vou clicar aqui. Uh, uh, mas eu não morri, entretanto. Mas eu não morri, entretanto. Uh, boy. Será que o jogo acabou? Ah, ele é Mono cheio, só que ele é rápido. Ele é fast, ele é too fast. Ok. Ok, mas será que eu era mesmo Mono Fireing? Será? Uh. Não tirou muito, cara. Não tirou muito. Infelizmente. É, uma chance perfeita. Estão um Ed na boca aí, ó. Ok, 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 ok. Estou vendo como é que é. O cara não veio pra brincar, ok. Estou vendo. Que diabos eu faço agora? Você me botou... Num... Uma situação séria aqui. Uma situação perigualdade. É. Acho que eu tenho que trazer Deus aqui. Trazer Deus rapidão aqui. E eu acho que eu vou apertar o botão de ganhar também. Estou com o botão de ganhar bem aqui disponível. Acho que eu vou clicar ele ali. Uh, ele previu o meu botão de ganhar. E ele me flint viu também. Oh boy. Oh não. Oh não. Oh não. Ah não. Oh. Ok. Tá, peraí. Beleza. O que eu faço agora? Peraí. Tá, baixo. Peraí, calma aí. Calma aí. Eu vou ganhar ainda. Relaxa. Relaxa. Bom crítico. Igualmente. Stealth Rock? Uh. Você acha que isso vai adiantar de muita coisa? Porque isso está correto. Talvez. Porque isso está correto. Ah, julgamento. Infelizmente, para mim, entretanto, eu não tenho Recover nesse cara. Por que não? Eu não sei. Parecia que era uma boa ideia. Soldão sendo soldão. É. Uh, você acha que vai me matar? Porque você vai estar correto em relação a isso também. Por isso, eu deveria fazer isso aqui. Uh. Fazer um sec aqui, tá ligado? Uh, no Earthquake. E agora? Garantinho. E agora? Ué, agora. Você caiu na minha carta armadilha. Ué. Você caiu na minha carta armadilha, cara. Ah, não. Oh, não. Você caiu no conto, cara. Você caiu no conto. Uh, e ele vai ficar? That's a bold strategy, cara. Porque era só quem eu tenho aqui. Oh, jeee. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Peraí nada. Eu vou ganhar. Será que vai? Será que vai? Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Será que vai? Tá. Eu acho que eu sei que eu faço. Ah, não. Muito arriscado. Ih, agora eu também encurralou. Hum. Ah, você está mentindo. Pior que não. Pô, eu não vejo um jeito de eu... Uh, acertei. Pô, e o cara tinha dúvida se ia acertar ou não? Com quem diabos ele acha que está jogando esse jogo? Realmente. Esqueci disso. Não, você nem viu o vídeo que vai sair hoje, porque já passou de meia-noite. Um cara me acertou com o Fire Blast cinco vezes seguidas, acredito? Caraca, que isso? É? Oh, você não seria o Witness Policy, seria? É bom, acho que não importa. É. Não é o Witness Policy e Troy Scarf ao mesmo tempo. Então, tudo bem. Só foi saque mesmo. É? Você acha que tinha o direito de sacar o cara? Eu acho que você precisa de todo mundo aqui, hein? Será? Eu sabia, mas não me importou. Tá. Ah, não. Caraca, o cara clicou a isso. Com certeza de que iria acertar. Tá louco. Uh, você podia sacar esse cara? Mas será que você podia sacar ele? Hum, eu não sei sobre isso não, parça. Eu acho que vai dar ruim aqui, hein? Será? Acho que eu vou conseguir alguns flint, flint... Ops! Ah! Meu botão de ganhar aí, ó. Ativei também. Cara, eu disse que ia conseguir alguns flints, eu nem acertei o ataque. Padrão. Tá, dessa que eu posso fizer. Ok, bom aquecimento. Vamos agora pra partida real e tal. Beleza, beleza. Beleza, é. Já vou aqui desafiando já. Mas foi bem, você foi bem pra um aquecimento e tal. Oh, cara. Agora eu vou ter que puxar minha manga aqui. E vai jogar sério. É, você cutucou a onça com a vara curta, como eles dizem. Olha lá, tá até demorando pra aceitar o desafio. Eu não tô conseguindo aceitar, tá falando aqui. Ele tá intimidado comigo, pô. Tá, deixa eu cancelar aqui. Deixa eu cancelar aqui. O ué que é bugado. Vamos tentar desafiar ele de novo. Não sei se ele vai aceitar e tal. Olha o cara. Tá dizendo que eu não posso desafiar, porque eu já desafiei. Sim, mas eu não posso fazer uma partida. Você me desafia, então. Cancela o meu desafio e me desafia. Já cancelei o meu também. Tá vendo, cara? Você só tinha que apertar o botão de aceitar. Era só isso. Oh, mais uma vez com muita sorte, né? Sendo o seu Man of Ghost aí, como se eu já não soubesse. Muita sorte, como sempre. Ele é foda, cara. Uh, peraí. Focus Blast Cellulade? Não, isso aí tá errado. Eu acho que é um outro cara que tá aqui. Eu não acho que é o Cellulade que tá aqui, não. Peraí. Uh, e ele é roxo. Ah, não acredito que eu errei duas vezes. Ah, que surpresa. Exceto que não é nenhuma surpresa. Ah, você me acertou ainda, mas não me matou, cara. Eu era Sturry também, então eu não ia morrer. Boa. Peraí lá, tá. Ok, Custerberry, toma! Ok. É, o dano é dano, pô. Dano é dano. Tá certo. É uma pena que eu não pude me explodir também, porque, né? Monogols, como sempre, o jogo ajudando. Mas tudo bem, eu irei me sobrar. Eu irei superar a adversidade, como sempre. Isso aqui vai ser legal. Esse cara aqui conhece. Ah, ele é monoglound, é? Conhece esse cara aqui? Você vai ficar bem íntimo dele. Vai ficar bem íntimo dele. Ah, não. Tá ligado? Como é que eu matei você? Até parece que eu sou a Choice Band, ou coisa do tipo. Pra justificar eu ter matado você assim, só isso. Deixa eu chamar o Sol aqui, tá ligado? Diminuir o poder do seu ataque. Beleza. Beleza, vai pro celular agora. Não, vai pro celular agora. Será que eu vou pro celular mesmo? Ah, pra tirar proveito do Sol, pô, você tem? Você tem que. Mas ou você é Bottas, ou você é Focus SESC, não tem como ser os dois. Só reparei o que você falou. Ok. Ah, então ele era Bottas. O que é ok por mim, na verdade. Porque significa que quando eu acertar esse Precipice Blades, como os gringos falam, vai ser o jogo. O que significa que eu irei errar com certeza. O que eu vou fazer depois de errar? Talvez o... Espera, eu não vou falar em voz alta. Como é que eu faço isso aqui mesmo? E caraca, eu tô indeciso demais. Peraí, peraí. Clica o Source Dance, pô. Por que eu vou errar? Oh, ele usou o botão de ganhar. Mas ele não me matou ainda assim. Ok. Uh, ok, ok. Só que sem o poder dele aumentado, sem o poder dele aumentar, ele não vai me matar com um hit só aqui. Será? Garantido. Garantido. Especialmente com essa besta aqui no meu cão, tá ligado? Realmente não vou. Tá ligado? O que acontece se eu apertar esse botão também? Ah, droga. Ele usou o Pulse Guys de novo. Qual é, cara? Será que é o Toxic Orb, né? Você tem que... Ah, não. Ué? Ah, você tava com menos um de defesa, tava pensando o quê? Tá louco? Não, mas... Mas Toxic Orb, eu não usei o Pulse Guys pra tirar o item. Não, o item não é removido por causa do Pulse Guys. Ele só é revelado. Ah, eu não sei que era. Não. Pô, fui trollado. Cara, nem tirou proveito do Sol aqui pra usar Bitter Blade. Pô, o gajo foi demais. Ei, Mimikyu. Bom, ele vai usar Sword Dance aqui, então eu uso o Y-Tan pra vazar. E eu tenho esse rapaz aqui, que é meio bom contra o Mimikyu. Não é muito bom, eu não quero... E ele já apertou o botão de ganhar também, então ele não pode apertar de novo. Então eu acho que esse daqui foi pro saco já. Pô, meio tarde, velho. Meio tarde pra esse cara aqui. Meio tarde pra esse cara aqui. Sub! Uh, ele quer ganhar ainda. Uh, ok. Ele quer ganhar ainda. Ah, não. Você não vai ganhar nada desse jeito. Ele quer ganhar ainda, vai ficar querendo. Tadio. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê? É bom o Kill. Ah, eu já vou apertar aqui o botão de rematch. Tomara que ele aceita o rematch. Eu não fico inventando desculpas. Fala, cara. Tá. Agora vai ser o quê? Ih! Esse Monograd aí, hein? Ah, filho. Parabéns, o Xerox Home está na área, hein? Ó, não clica o Hurricane, hein? Não clica o Hurricane. Você sabe que vai errar. Vai vir aqui, ó. Tô com o mouse do lado. Uh, ok. Ok. Não me matou. Uh, eu tô confuso. Uh, mas eu não bati em mim mesmo. Uh, mas ele não morreu também. Meu Deus. Quantos... Momentos de lados bons e lados ruins, um atrás do outro. É muita reviravolta esse soldão. Eu não sei se eu devia trocar aqui. Ainda bem que eu não troquei. Ah, não. Ainda bem que eu não troquei. Vamos descobrir o que ele é agora, Monoghost ou Monoflying. A não ser que você tenha outro Ghost Flying, pra eu ainda não saber. Ah, ok, ok. Eu tô vendo como é que é. Olha só, cara. Irá isso dar certo pra você? Absolutamente. Absolutamente irá dar certo. Bom, deixa eu ver bem o que eu vou fazer aqui, pra não perder a gente na cana de um jogo. Pensa bastante aí, pensa bastante aí. Ok. Ok. Fuuuuck. Que joispecs quem usa... Ah, por que eu... É ele de novo. É ele de novo. Vagabundo. Vagabundo demais. É ele de novo. Se usou o Budeu é pra usar. O maldito... O Budeu de chá não era um Budeu de chá coisa nenhuma. Ele era fake. Fake News. Fake News. Que ainda é Fake News de novo. Oh, Miss Magnus? Oh, meu Deus. O que é só fazer com esse cara? Mystical Fire? Não. Chá do bó? Tranquilo, pô. Nham, 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 delicioso. Tenta outro crítico. Ah, se não conseguiu, se lembra bastante, cara. O que é isso? Ela vem. Ah, só que... Só que agora é o real, eu acho. Eu não sei. Foda-se. Era o... Era o outro... Ah, que merda. Que o Budeu de chá vagabundo? Tá, me tenta agora. Eu sou True Specs agora, pô. Você acha que tem o que é necessário? Você acha que tens o que é necessário? Putz. É, putz. Tá demais, velho. Tá demais. Você devia ter pensado melhor nessa aqui. Pera... Tá, já sei que eu faço isso. Comecei o timer aqui. Ih! Volt Switch? Fujão, pô. Volt Switch, pô. Problem? Problem? Só mais troca, né? Beleza. Deixa eu ir pra esse cara aqui. Deixa eu ir pra esse cara aqui. E depois o quê? Por que eu fui pra esse cara aqui? Não, ir pra esse cara aqui não foi uma boa jogada. Por que eu fiz isso? Deixa eu ir pra Among Us, então. Peraí, apertei o botão errado. É por isso que eu fui pra esse cara. Deixa eu ir pra Among Us aqui. É por isso que eu fui queimado. Tranquilo. Oh, não. Fui queimado. Que barbaridade. Como que eu irei superar essa adversidade? Tá. Vou clicar em Spore, hein? Ah, clicar em Spore, nada, pô. Fake News, Fake News. Bora lá, bora lá. Uh, esse cara aqui é bom, hein? Esse cara aqui até que é bom. Eu não achava que ele seria tão bom assim. Ele é bom até ali. O que você faz agora? O que você faz? Quer saber? Pode ser meio polêmico fazer uma jogada como essa. Mas eu acho que é a melhor coisa. O meu bagulho vai ter que ir. Eu não queria que ele fosse tão rápido. Mas eu não tive escolha. Agora eu tenho esse cara aqui. Posso clicar o Poutsy. Pimbos. Pimbos nele. Aí vem o... O cara, obviamente. Isso aqui aí. Eu viro aquele... Tá ligado? Tá ligado? Você não tá ligado o que eu vou fazer? Eu não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia, cara. Uh. 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 Olha só quem não me matou agora. Ah, dropou... Dropou o meu bagulho, cara. Qual é? O brezal desse ataque, pô. Tudo bem. Isso. Fica mesmo. Eu vou errar o... Uh. Bom crítico. Bom crítico. Mas eu ainda matei ele. Não tem mais meme maker de Poutsy, Geist e Zoroaki. Zoroaki. Eu ainda vou perder, entretanto. Eu acho. Ah, ele sobreveu por bem pouco, cara. Sobreveu por bem pouco. É melhor você rezar pra que eu não tenha nenhuma prioridade aqui. Você rezar pra que eu não tenha nenhuma prioridade aqui, hein? Agora eu fiquei com medo. É, você devia ficar. Você devia ficar. Não tá ligado no que eu tenho aqui? Não tá ligado no que eu tenho aqui. Porra nenhuma. Ah, droga. Eu já apertei o botão de ganhar também. Ok, então. De novo. Um aquecimento. Pós. Batalha séria. A gente faz aquecimento. Depois batalha. Depois aquecimento de novo. Agora a gente pode ir pra batalha séria de novo. Beleza, beleza. Bom, a gente pode fazer um primeiro a ganhar 5, que tal? Tá, pode ser. Eu só não sei quanto é que eu... Não, você ganhou 12 e tal. Porque eu tava na mentalidade do aquecimento. Mas agora eu venci aqui 4 seguidas pra fazer 5. E finalizar. Ah, bora lá. Mono Ghost de novo, né? Aí vem o Zoroaki de novo. Ah, pode ser Bono Shield, eu não sei. Ah, você pensa que me engana? Você pensa que me engana? Pensa mesmo que engana. Tu acha que eu não sei o seu jogo? Tu acha que eu não sei o seu jogo? Por favor, velho. Por favor. Ok, esse não tirou tanto. Super tranquilo. Super tranquilo. O bagulho tirou menos que eu pensava. Caraca, fiquei decepcionado agora. É. Você é Mono Ghost, né? Esse eu não vou tirar nada porque você é Mono Ghost, né? Ah, quem poderia imaginar mais uma vez o jogo dando pra ele o tipo que ele precisa pra poder ganhar. Típico. Absolutamente típico. Tudo bem, eu irei superar a diversidade como sempre. Exceto nas duas vezes que eu perdi. Mas não vamos prestar atenção nisso. O que acontece se eu apertar esse botão aqui? Não é bom, você pode tirar nada. Eu não tirei nada pra mim, entretanto. É equilibrado. É. Os dois são uma merda. Equilibrado. Ah, você conseguiu um roll maior dessa vez, né? Francamente, cara. Francamente. Ou, pare de ser ajudado por um segundo, por favor. O soldado tá no meu lado. Opa, opa. Tá. Macaco feio, velho. Meu Deus, macaco feio. É. Ele é feio. Mas ele fica... Ah, ele é Tio Scarf. Safado! Tio Scarf! Tudo bem. Ele é morto agora. Ele é morto agora. Certamente você não teria um Ghost Dark. O jogo não daria uma ajuda dessa pra você. Isso seria além... Da minha expectativa de ajuda. Se tiver um Espiritumbi no seu time, eu vou pirar. Hum! Um dos únicos pokémons do jogo que poderiam ser mais rápidos do que o meu cara, né? Eu vejo como é que é. Eu vejo como é que é. Eu perdi. Será? Ué? Talvez o que é perdido. Talvez. Mas você não vai me ouvir admitindo isso. Vamos ver se perdeu mesmo. Ok! O cara queria ter certeza. O cara queria ter certeza. Melhor garantir, né? É melhor você garantir mesmo. É melhor você garantir mesmo. Ok. Analisando a minha situação. O que diabos eu poderia fazer pra não perder este treinamento de jogo? Bom, só tem uma coisa pra eu ter qualquer chance. Aqui. E aí pra esse cara... Apertar... Esse botão? Uh! Ok, ok. Pera aí. Pera aí. Tô sentindo um potencial agora. Acho que ele engasgou, hein? Acho que ele engasgou, hein? Pera aí. 7, beleza, beleza. Beleza nada. Você acha que eu não sei o que você tá preocupado agora? Tá. Ah, cara. Ele deu... Eles deram todas as beijas pra ele ganhar o jogo. Eles deram todo mundo. Olha só, velho. É por isso que eu não tô seguro. Puts, Grilla. E o crítico também. Ele pagou o jogo ainda. Ele pagou o jogo com críticos, cara. Puts, eu sei que é mole. Pensou que ia morrer? Pô, não me matou nem com crítico. Nem com ajuda. Ah, ok, velho. O garotão. Aí vem o garotão. F***. Como é que eu vou ganhar o venda depois? Eu não vou. Nem sou eu. Eu não vou. Não tem como eu fingir que eu vou. Droga. Por quê? Por que você tem 7? Se eu tivesse o ataque. Se eu tivesse o ataque bom. O ataque f***. A gente podia ganhar o level game. Se eu tivesse o ataque. Ih. Ih. Ok. Mas eu nem posso confundir ele. Porque eu sou Sheer Force. Não tem nem como eu hackear ele. Não tem nem como eu hackear ele. Eu pensei que eu tô gostei. Ih. Ok. Podia só ter me matado logo de cara. Beleza. Se você quer que eu faça o dano em você. Você não tem Shadow Ball? Não tem. O único golpe que eu tinha era Dragon Pulse. What the f***. Que tipo de set? Dojo 40 é esse? Lá vem. Vem isso aí. Lá vem. Ele decidiu. Vou ganhar o jogo agora. Mas será que vai me ou porra? Mas será que vai me ou porra? Ok. Eu acho que ele vai. Ok. Ok. O terceiro aquecimento. O terceiro aquecimento. Monoghost contra Monopsychic. Isso eu não posso contar. Isso eu não posso contar. Ih. Impossível. Cara, Monoghost de novo. Você tá brincando comigo. Não. Pera aí. Pode ser Monofire. Calma aí. Ah, claro. Eu acredito em você. Eu acredito pra caralho em você. Clica o Choice Packs Eruption Log. Ih. É assim? Apenas assim? Ok. Como você vai me ou porra? Me queima. Me queima. Gimbos. F***. Queimador aí. F***. O que diabos é esse set de Typhlosion, cara? Não faço a menor ideia. Quem diabos usa isso? Bom crítico. Chá do Ball também? Cadê o Rex, cara? Por que você tem o Willowisp, mas não o Rex? Eu não sei, cara. Eu não sei. Ah, ok. Ótimo. Eu consegui. Consegui tirar a beija do campo. É bom você ser Monofire mesmo, hein? Cuidado que eu faço aqui. Já pensou em desistir? É uma possibilidade. Ih. Ah, quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Calma aí. Tá, beleza. Ó, aí veio o Mokov, hein? Aí veio o Mokov, hein? Fiquei mesmo. Ok, na real. Ih, caraca. É? Você tá pensando o quê? Cebolai só tem uma fraqueza. Deixa eu ficar com o meu Cebolai na frente. Acabei esquecendo que o Greenslaw pode fazer coisas e não só colocar telas no campo. Exatamente. De novo, tem o botão X ali do lado de Random Battle. Se você clicar, você ganha o jogo. Você ganha o jogo. Ai, caralho. Ô, lasqueira! Que isso, cara? Que isso? Precisa disso tudo. Calma, calma. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. O que agora é? O receio que eu vou ganhar o jogo. Tá ligado? Até lá lá, até lá. Então você não é a Choice Band? Quem diabos não seria a Choice Band do Vasco Legion, cara? Se tu souber que eu surto, tu surfe. Ah, eu vou surtar muito. Nem eu tô acreditando que eu surfe. Hum? Hum? Você já apertou o botão, cara. Você não pode mudar aleatoriamente de tipo pra se impedir de perder na situação. Tá louco? Tá louco, pô? E. EA Sports is in the game, cara. Caraca, eu tô ouvindo pra nossa casa. É, já perdi essa aqui. Não tem como fazer nada. Ah, agora você sabe como é que... Como a pessoa se sente, né? Será que eu uso o Play Rough só pelo meme e arrisco errar? Ah, não. Ah, não. Aí vem o Focus 7, Pulte, guys. Pra se safar. Infelizmente, não. Perdi. Pô, cara. Melhor sorte na próxima, tá? Melhor sorte na próxima. Tem esse garoto aqui, né? Tá ligado? Vamos fazer nevar aqui. Hã? Pô, eu tô um pouquinho decepcionado, eu não vou mentir. Tipo, eu usei Blizzard só porque eu tinha certeza que iria matar, tá ligado? É, eu percebi. Eu nem pensei. Nem eu acreditei que ficou um Pulte, né? O Basco Legion, ele era Assault Vest. Assault Vest Basco Legion, cara. O New Matter. New Matter. É por isso que ele sobreviveu, tá vendo? Funcionou. Não dá pra dizer que não funcionou. Ah, vai se foder. O que que eu tenho aqui, porra? O que que é isso? Isso aqui não é um Pokémon de verdade. Ô, o Levain é bom, porra. Eu gosto da Levain. Tudo bem, só tá aqui pra fazer isso. Ué? Ah. Boa. Boa. Beleza. Já viu como é que vai ser esse jogo. É, beleza, beleza. Ok. Já viu como é que vai ser esse jogo. Vou esperar qualquer coisa a partir daqui. Porra. Pelo menos não é Monoghost. De novo. Então, vamos ver o que que ele pode ser aqui. Ó, eu sou Monobug, hein? Só avisando. Será? Certeza. Olha aqui o meu Arcus Bug aqui. Ufa, graças a Deus. Literalmente. Blasfêmio. Ah, mas mal você sabia que eu, na verdade, sou Arcus Ground, porra. Ah, pera, isso não tirou nada. Ué, mas... Por que isso não tirou nada? Você viu quanto isso tirou? Mas por que que você virou Ground? Ué, pra aumentar o poder de Earth Power, porra. Ah, é verdade. Se Earth Power tirou isso, depois de eu teratrizar, imagina o normal. Tá, precisando de 15, beleza. O que que eu uso aqui? O que que eu uso aqui agora? Ai, caraca. Pera. É, tem que ser isso aqui. Não tem nada, cara. Isso não tem nada. Cara, será que o Showdown sabe que Arcus podem ter Recover? Acho que alguém devia informar o Showdown em relação a isso. Bom crítico. Nossa senhora. Ah, ok. Eu tô vendo como é que é. Ele me congela no primeiro turno com Ice Punch. Eu clico Ice Beam Freeze. Sem Freeze. Ah, foi crítico, pelo menos, pô. Não precisava desse crítico. Não queria ser um chorão, um bigô chorão. Mas não precisava dele. Você tem algum counter pra esse cara, entretanto? Ele é que eu grava, né? É uma pergunta retórica, eu sei que você não tem. Ninguém tem. Ele é Life Forb ainda. É, você tá sentindo o problema. E ele é Botas ainda. Ele é Botas ainda. Socorro. Socorro. Polícia. Tem um Maníaco aqui. Caralho. Bora ver, bora ver. Não, não quero ver. Eu não quero ver. Ele é Botas ainda, então ele pode mudar de ataque. Você não tá ligado. Vamos ver quanto que isso aqui vai tirar. Absolutamente nada. Crítico. Eu não sei porque você tá rindo, esse crítico não importou. É, mas eu sou um crítico. Você acha graça de coisas que não importam, por acaso? Acho. Coisas que não importam. Divertem você? Clica de novo, pô. Clica de novo. Clica de novo. Caralho de 50, ok. É. Olha o cara com a calculadora humana. Ah, ele apertou o botão de ganhar. É, apertou mesmo o botão de ganhar. Vocês viram como o botão de ganhar foi efetivo? Hum, o que que você tá dando pra fazer de mim? Ué, aperta o botão de ganhar de novo, pô. Consegue mais um front? Tá, como se tivesse alguma dúvida. Pô, cara. Ah, ok. Ok. Ih! Eu não tinha ideia que você ia me matar. Nem eu. Isso é ok, na verdade. Eu só queria gastar um tempo e tal. Isso é ok também. Ah, beleza. Isso é ok também. Mais dark. Tá, ainda bem que eu tenho a besta guardada aqui pra você. Deixei o melhor pro final. Nossa, caralho. Isso é lixo, pô. Isso é lixo. Literal porcaria. Bom play rough. Bom play rough. Ele é life orb ainda? Muito fácil, então. Qual que será essa besta aí? Se liga. Ih! Ah, não! Perdestes. Perdestes, moleque. Ah, esse cara não. Esse cara sim, esse cara sim. Ah, ele é mais rápido ainda? É, velho. Como que esse cara é mais rápido do que eu ainda? Ih. Muito perder, vou muito perder. Ai, caraca. Tá. Como que esse cara é mais rápido do que eu ainda? Mesmo depois do... Da teia? Você tá brincando comigo? Tô com 158 de speed. Ah, infelizmente eu não vou ganhar com esse cara. Por quê? Errei. Não, mas eu não vou ganhar com esse cara porque você não cautelou a minha Citrus Belly. Ela não vai voltar. Ah, verdade. Ali que não ocorre. Ela só volta? Eu não como a Citrus Belly. Então... Se pelo menos esse nosso caralho pudesse ter sido normal com o Choice Band. Ah, ok. Hora dos flint. Air slash flint. Hum, sem flint. Ok. Air slash flint. Pô, mano. Pô, mano. Esse tá de brinco comigo. Flint. Flint. Brotherzinho. Tô vendo os flint aí. Pera, 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 pera. O cara veio com o time perfeito aqui. Tá. Ah, ele é left door, né? Ok, acabou. Fuuuuck. Tudo bem. Tá quantos? Nem sei. Ah, eu acho que eu tô com três, né? Não tô três. Eu tô três ou quatro. Você tá com três. Então. Então tá três a três. Três a três? É. Beleza. Tá. Se você quiser descontar todas as vezes que você foi ajudado, você tá com zero. Com menos. Mas eu não vou chegar a esse ponto também, né? Pra não humilhar você. Sabe como é, pô. Se você tá de um lado, só dá pra do outro. Pô, podia ganhar esse cara com o Hit. Mas ele tem levitate, então não tem como. Ok. Você quer te planar mesmo com o seu sexo desse jeito? Quero. Ok. Ah, e eu não acho que ele iria morrer com o Hit só, né? Mesmo se eu não... Se eu tivesse no chão. Minha opinião, claro. De não um expert no Pokémon Showdown. Uh, bom gank. Uh, bom o ojo também. Beleza. Não tem problema. Vai blitz. Esse cara só tem um trabalho. E esse era o trabalho dele. Literal, só tinha um trabalho. Hum... O quê? Acrobatics? Por que você não ativou o seu Unburden? Por acaso é algum... Grass Seed que tá aí? Psychic Seed? Por que você não usou a CC, então, pra ativar o seu bagulho, o seu Unburden? Estou bem confuso. Você não é um Unburden? Mas se você não fosse a Unburden, por que você teria Acrobatics? Ah, você deve ser uma Berry. Você deve ser Citrus Berry. Citrus Berry. Ai, caraca. Atenção, atenção. Temos um Citrus Berry aqui. Ah, fuck. Por que você tinha que ser tão rápido também? Por que você tem que ser assim, do jeito que você é? Você podia ser o que você quisesse, ou você optou por ser desse jeito? Pera lá, pera lá, pera lá. Ah, bom crítico. Tá. Ele era o White... Por que você não usou a CC antes, cara? Porque eu me... Porra, mas... Você fiquei errado. Ah, você clicou... Ok. Tá explicado, então. Hum... Bom Dark Type. Mais uma vez o jogo dando aquela mãozinha e tal. Mas é... Aceitável. Clico Fire aqui. Não tirar absolutamente nada. Mas isso era de se superar, já. Literal era de se superar. Mas olha só quem eu tenho aqui. Olha só quem eu tenho. Tenta adivinhar qual botão eu vou clicar aqui. Ah, não. Tenta adivinhar o que vai cair aqui daqui a pouco. Ok? Ah, cara. Gastou o botão de ganhar à toa, cara. Pô. É porque se você visse o meu time, você vai entender. Tu vai entender se eu visse o meu time. Já perdi. Não tem como ganhar esse cara. Ah, 4x3? 4x3? Ah, meu Deus. Ah, chama os caras aqui só pra eu poder... Ah, você é mais rabo do que eu? Como é que você já perdeu, pô? Tá louco? Ué, dona Scarf não? Claro que não. Eu sou Specs, pô. Tá louco? Ué, eu achei que tu era Scarf, pô. Como é que você acha que o Mucky morreu pra um ataque, pra um hit só? Ué, só o? Não, não, não. Ele é o último vídeo da Ceia no Sol? Não, ele é Salt-Vasper. Ele ia viver com certeza. Bom, eu tô na bosta, então, pelo menos agora eu sei que você não é Scarf. O que é uma boa informação pra se ter. Bom, acho que eu vou pro Rotom de volta. Bom, pois, bom, pois. Nada além do esperado. Overheat no sofá. Eu queria registrar aqui, que se não tivesse envenenado, eu teria sobrevido pra atacar de novo depois. Eu só queria... Eu pôr ele no Hacks. Eu só queria... É, você tá hackeando o jogo todo hoje. Pare de hackear por um segundo o jogo, cara. Um segundo só. Isso é isso que eu peço. Isso é isso que eu peço. Puta, ele sobreviveu. Rô, louco! Ele sobreviveu por muito, até. Ele sobreviveu facilmente, até. Cadê meu Bush? Cadê meu Bush? É, não entendo o que tá de agora. Claro que tem um Cho Skaff e Venomoth aqui. O clássico. Cadê meu Bush, bro? Ok, eu acho que eu não preciso. Até porque ele já teratalizou também. Uh, viveu. Nice. Bom trabalho. Ah, um crítico agora? Thanks. Bom, foi bastante pra eu ganhar, pelo menos. Então eu não vou reclamar muito. Mas agora, quatro. Se eu vencer essa, sabe o que acontece? O vídeo acaba? É, o vídeo acaba e eu venço, cara. Uh, Monogress contra Monogress? É isso que eu tô vendo? Interessante. Interessante. Infelizmente, eu sei que tem um Ice Beam. Parece que já vem. Acareceu? Hum. É, se você desistir, eu concordo. Não, peraí. Calma aí, pô. Hum. Ah, você tava pensando em fazer a dança da chuva, então? Tava pensando em fazer a dança, é? Pô, cara, como é que eu faço pra não perder esse jogo agora? Caralho, velho. Aí é foda. Aí é foda demais. Ok, sobreviva. Uh. Não me congele. Thanks. É, pô, o turn é muito tanque, cara, na moral. É? Mas olha só, se você me acertar de novo com isso, eu morro. Não, eu não morro. Pera, morri mesmo. Eu morro mesmo, pô. Nem vi. É? Tem que prestar atenção, pô. Pera, 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 pera. Mas é isso que eu fizer isso? Ah, mas eu desconelei. Você achou que tinha me pego, né? Ele achou. Ele achou que tinha me pego. O que, o que? Você não prestou atenção? Ah, o Frozen. É, o Frozen. Exatamente. Let it go, let it go. Ai, caraca. Uh. Sai do pão bem na boca. Bom Hydro. Não sou eu que tô morto, entretanto. Pera lá. Ah, e ele é mono water também. Por isso que ele fez a chuva. Ah, mas o cara é ajudado demais, velho. Mas o cara é ajudado demais, velho. Eu nunca vi algo assim na minha vida. Ih. Resiste quadruplamente a isso. E esse cara não tem, é... Bons ataques. Então eu sei que você não tem um movimento tipo Ice. Não sei que eu não tem. Mas tudo bem, porque eu sou Hustle. Então eu vou errar. Garantido. Nunca um erro foi tão garantido assim em toda a história, cara. Uh. Uh. De novo esse cara, velho. Meu Deus. Pera lá, pera lá, pera lá. Diga que você é True Specs. Ele é. Ele é True Specs. Oh my goodness gracious. Vai acontecer? Flamethrow? Eu sou Take Facts, cara. Eu sou gordão, pô. Você não vai me matar com isso. Ele era True Specs também? Bom que você me queimou. Porque agora eu não posso ser congelado mais. Maravilhoso. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido se eu me queimar aqui. Calma lá, calma lá, calma lá. É pro S de Dragon Pulse, beleza. Oh... Não. Não. Você acha que isso vai subir? Você vai mandar isso aqui. Ah não, ele vai apertar o botão de ganhar. Oh, mano. Oh, não. Não, não, não. Eu não vou ser varredo por um Cluster. Olha só o Cluster do cara. Eu achei que ia matar. Eu achei que ia matar. Olha só o Cluster do cara. Ah, pera. O cara... Parada aqui. O cara comprou esse Cluster lá na Shopee, velho. Que isso? Uh! Mas é uma beija atrás da outra que você tem, hein? Caralho. Cada Pokémon no seu time tá aqui pra ganhar o jogo. Não pra brincar. Exato. Tá. Eu, incrivelmente, ainda tenho que tomar muito cuidado aqui. Oh, f***, f***. Como que eu tenho um time... Que pode perder pra um ataque só? Eu, incrivelmente, tenho um time que, se sofre um Ice Beam, ele se desmorona todo. Ah, cara. Eu vou ter que fazer desse jeito? Vai ter que ser desse jeito. F***. F***, 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 f***. Ok. Isso vai ter que ser desse jeito. Vai ter que ser desse jeito. Tudo isso pro eu. É, velho. Você sabe como é que é? Você sabe que eu vou clicar aqui? Electro Scarf? Qual é? Imagina trazer um cara desse pro jogo e você nem usa o Filha da Way, velho. Qual é? Nem tem. Pois é. Eu imaginei. Ah, ok. Então, Arboliva, o bagulho é o seguinte. Ele vai disparar um Ice Beam em você e você vai viver. E você não vai ser congelado também. Ok, Arboliva? Estamos combinados? Estamos combinados? Deixa eu usar um Protect só pra poder... Só pra ele... Sabe, gastar uma a mais e tal. Só pra gastar tempo. VIVA! Viveu com muito. E não foi congelado também. E eu acertei o Leet Seed também. É nóis demais, cara. Ah, é nóis demais, velho. Sorry, dude. Sorry. Foram boas partidas. Uh, peraí. Peraí. Acabá lá, patrão. Você achou que tinha acabado? Eu acho que não. Calma aí. Calma lá, guerreirinho. Calma lá, guerreirinho. Eu preciso continuar jogando? Ok. Mas certeza que esse Flapple e tem Sutter Punch. Perdi. Eu não falei muita coisa, não. Você tá esquecendo da habilidade dele? Você tá esquecendo de contra quem você tá jogando? Você tá esquecendo? Ah, verdade. Ele é Russell, cara. Em 20% dos casos, você ganha esse jogo. Ih. Perdi. A sorte tava no seu lado nessa partida. Ah, tinha que estar do meu lado em uma partida, né? Então vai ser isso pro vídeo de hoje. Mais sorte na próxima. Teremos uma próxima, certamente. Mas mais sorte na próxima, porque essa acabou. Então, qual é o seu nome no YouTube? Pra as pessoas irem ver você e tal. É Poké Karma. Eu faço o desafio de Pokémon. Não sei se parar por aí. E eu vou deixar na descrição, certamente. Então, obrigado por ter aceitado o convite. E é nada aí, pô. Sempre que quiser, sou Samar. Tome cuidado, que eu posso chamar você. Muitas vezes eu sou carente. Então cuidado com o que você diz. E vai ser isso pro vídeo de hoje. Então, falou! Falou!